Bem-vindo a mais um vídeo Arnalquimia, um cantor multi-cover. Hoje irei cantar uma canção do Newton Nascimento, canção da América. Newton Nascimento dedicou essa música para o seu amigo Ailton Senna. E você que está aí em casa também pode dedicar essa música para o seu amigo. Eu dedico essa música para uma constelação de estrelas que estão nesse exato momento meus pensamentos, no meu coração, inundo o meu universo de felicidade. E é a eles que eu dedico essa canção, canção da América. A minha coisa pra se ganhar Me faz um de sete choques Me faz um de sete choques na América. E você que está aí em casa também pode dedicar essa música para o seu amigo. O que latiu Mas ele ficou Nos pensamentos voou Com seus cantos que o povo lembrou Nos pensamentos voou A alegrença que o povo pensou Amigo é coisa, é prazer em guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo faça a distância De uma união Mesmo sem ele Tua canção O que possa ouvir A voz de dentro do coração Seja o que é Vem me dar ao que é Qualquer dia amigo Eu volto A gente vai Qualquer dia amigo A gente vai se encontrar Amém. Seja o que é, tenha o que é. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, o dia a gente vai se encontrar. Obrigado.